Na nossa vida, porque todos nós temos uma história E quando você mistura as raças, você vê que você saiu de um negro Com certeza A minha mãe era negra, morreu, sou filha de idoso Sabe, está aqui, é lá da minha terra, né Sabe? Minha mãe era negra e o meu pai índio Olha como eu estou aqui A comunidade indígena, a comunidade quilombola A comunidade onde nós olhamos para cada um E sabemos que cada um de vocês também abraça a sua história E para isso, por que eu estou me referindo a isso? É que você tem que com orgulho, eu acho Se autodeclarar quilombola Eu sou quilombola Para que a gente possa certificar as nossas comunidades quilombolas Nós temos dentro de Caxias 182 comunidades quilombolas Nós temos 40, onde nós já passamos E nessas 40, nós já fizemos todo um trabalho Foi se visitando, tentando, estruturando E nós temos apenas 7, 7 comunidades Reconhecidas como quilombolas